Traz aí, traz aí, lança pra mim Kim, Kim, fala pra aquele amigo que tá saindo lá Balança, balança, balança o lança Aí, budinha, manda trazer Balança, balança o lança Balança, balança o lança Aí, 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 cara aí Aí, budinha Pai caralho, ai caralho Pai caralho, ai caralho Pai caralho A pedido dos irmãos, olha o tolo sapatinho Oi quem tá representando, é o MC Copim Eu vou te dar um pavor reto, porque hoje é sexta-feira Geral que tá presente, é o baile da mangueira O titi mano se amarra, quem falou foi o Copim Para o tambor, para o tambor Kim, Kim, fala pra aquele amigo que tá saindo lá Balança, balança, balanço, lança Aí budê, a banda traz aí, ó Balança, balanço, lança Aí, 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 peraí Aí budê Traz aí, traz aí, lança pra mim Traz aí, lança pra mim Kim, Kim, fala pra aquele amigo que tá saindo lá Balança, balanço, lança Aí budê, a banda traz aí, ó Balança, balanço, lança Balança, balanço, lança Balança, balanço, lança Aí, 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 peraí Aí budê Ai caralho, ai caralho A pedido dos irmãos Olha o tolo sapatinho, oi quem tá representando É o MC Copim, eu vou te dar um pabor reto Porque hoje é sexta-feira, geral que tá presente É o baile da mangueira, o titi mano se amarra Quem falou foi o Copim, para o tambor, para o tambor Kim, Kim, fala pra aquele amigo que tá saindo lá Balança, balança, balança o lança, balança Balança o lança, balança, balança o lança Ai, Bude, a banda trazer, ó Balança, balança o lança, balança, balança o lança Ai, 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 pera aí Ai, Bude